Ah não, um zumbi, isso tá falando sério. Obrigado. Nossa, eu não tenho pallet, mano. Opa, meu Adriana Augusta, por favor. Caralho, esse Adriana foi monstro, mano. Augusta tá abrindo dois. E W. Uh, esse Adriana foi um clutch. Nossa, eu vou usar God's Palette. E aí, canibal? Qualquer play? Qualquer play? Qualquer play? Qualquer play? Qualquer play? Ah, entre mim. Oh, moça! Doce, mano! Porra, essa, mano? Porra, essa, mano? Por favor, o Palette aqui atrás. Obrigado, Jesus. Jesus, obrigado, Jesus. Espera. Olha só. Ahahahah. Ahahah. Caralho, ele não me viu. Ele não me viu de novo. Eu vou tentar revelar ele, ele não vai entender nada. Ele não entendeu nada. Como a Claudete me revelou? Ele falou, cara, eu achei justo aumentar 10 segundos do gerador. E olha que sou main killer. Nossa! Ai meu, que ele puxou. Ah, ele escutou slow-out, muito gamer. Nossa, pneu muito forte. Nossa, árvore muito forte. Nossa, nemizizão. Aqui parou, mano. Aqui parou, mano. Não. O que? O que? Eu vou testar pela ciência, hein, mano. Ah, não. Tá certo. E aí? Ah! Eita, vai dar câimbra. 7 e 9. Nossa, fodeu pro resto. Opa, quem vai ficar? Mano, não dá pra entrar não, mano. É, eu vou ficar... Oxê! Meu Deus! Ai, para de travar meu Hulk, velho. Meu Deus! Ué, quem que tá com o corvo? Mano, inacreditável. Inacreditável. Meu Deus, inacreditável. Ai, que tristeza. O quê? Não! Ghostface? Tem um azar, Ghostface? Eu nunca vi... É, 3x3 é um potente, mano. Oh! O Ska? Que isso! O que que foi isso, mano? É, o Demolition é muito bom lupando o Doctor, mano. Meu Deus. Achei fácil. Adrien, 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 Adrien. Uff! Cara, que merda! Esse cara é muito lagado, mano! Será que dá tempo de tancar e me tancar? Abrir e me tancar? Ah! Nossa, mano! O cara tá jogando no Wi-Fi. Não, Vim. Vim, olha pra trás. Meu Deus, deu certo! Vim calculou tudo, mano. O Vim calculou tudo, mano. Vim calculou tudo, mano. Uff! E me tico botando aqui. Valui! Uá! Vamos, velho! Fala da build, mano Meu Deus, é até aprimorador, galera